É aquela história, não dá pra julgar todos os homens por alguma coisa que um homem fez, todas as mulheres, porque uma mulher, né? E por isso que eu tô, tipo, esse meu trabalho, eu não quero converter as pessoas, não quero que todo mundo vire muçulmano, não é o objetivo, tornar as pessoas muçulmanas, mas sim só desmistificar, ter menos preconceito, as mulheres muçulmanas conquistarem empregos, conseguirem ir no trabalho, e ser normalizado o uso do rejeb, porque o rejeb não limita a gente a nada, eu já não consegui trabalho, sou formada, sou nutricionista formada, já não consegui, por eu usar o rejeb, já falaram que... Eu vi que você postou num hospital, não foi? Sim, no hospital, e também numa padaria, numa rede de padaria, porque eu era, ou no hospital, porque eu era muito séria pro cargo. Eu vi essa mensagem. Sendo que, se é nutricionista, tem que ter uma postura, né? Uma postura dentro de um hospital. E depois, numa rede de padarias, porque o dono foi me cumprimentar, você viu, né? E foi me cumprimentar, e eu falei, desculpa, porque enquanto a gente coloca a mão no peito e fala, desculpa, a gente não pode cumprimentar. Relação de toque, não pode ter toque entre homem e mulher, só os familiares, né? E quem a gente não conhece, assim, homem que não é de fora, a gente cumprimenta falando, né? Mas sem o toque. E ele se ofendeu. É, ele se ofendeu. Ele falou, uma pessoa como você, não vai dar certo aqui. Gente, mas você vê como... Eu acho que só por da gente ser mulher, que o negócio piora. Porque aí, beleza, aí se você vai com um decote, uma roupa curta, ele vai falar, também não serve, porque é isso e aquilo tem que se vestir de outro jeito. Então, uma, mulher muçulmana, mulher preta, mulher, sempre vai ser tipo a mulher e mais um agravante, entendeu? Tipo, eu sou mulher e o agravante é muçulmana. Entendi. Nossa, é difícil. E aí, sobre o... Gente, fala uma coisa, você tá sempre combinando lenço com tudo. Quantos lenços você tem? Ó, na minha última contagem, me perguntaram, porque eu não sabia, né? Tinha 120. Mas eu sempre uso os mesmos. Esse que é o problema. É tipo o básico, que a gente tá sempre de calça jeans, camiseta. Exatamente. Tem algum que combina com tudo, deve ser. E, assim, tem um... Desculpa, eu tô comendo. Tem um tamanho certo, assim, como que é? Eu gosto de hijabs mais longos, mais compridos. O formato dele, ele é tipo, assim, como fala? Retangular. Retangular. É, retangular. E tem... É só liso ou pode ter bordado? Eu gosto de liso. Eu gosto de liso. Ela tá com de poá, não é? É, com florzinhas. Florzinha. É, ó, esse aqui é de seda, né? Ah, e vocês têm sempre um reserva? Não, é que a gente vai fazer um ensaio saindo daqui. Vocês vão fazer um ensaio do quê? A gente vai fazer com um batom vermelho, com uma fotógrafa. Ah, mas é foto pra vocês? Não, a fotógrafa convidou a gente pra fazer um ensaio. Ai, que legal! Incrível. Gente, mas eu acho que dá um tcham, assim, né? E aí, como você aprende a amarrar? Ah, eu gosto de... Esse é o que eu gosto mais de amarrar desse jeito, mas, ó... Tem vários estilos, né? Tem vários estilos de colocar rejeb. Basicamente... Tem? Tem. Eu não sabia. Várias formas, né? Mas vocês estão do mesmo jeito, não? Ah, é, você virou um cachecol, assim, né? A minha irmã coloca um jeito muito diferentão. Ela joga aqui, faz um volume, porque ela usa um lenço mais grosso. Eu gosto desses lenços finos, assim, que eu me sinto mais confortável, tanto no verão quanto no inverno. Aí eu coloco um alfinetinho aqui, ó, e não me furo. E o que você coloca? Ah, embaixo. Coloca uma toquinha. Porque esse tecido é fino. Aí mostra e escorrega também muito da cabeça. Você coloca um tecido por baixo pra fixar. Aí eu gosto de usar assim, ó, bem fechadinho no pescoço. Tá.